Ó, é o seguinte, a gente começa falando mais uma vez na falta de vacas na UTI e no atendimento da urgência do IPI Saúde. Hoje, um advogado que sofreu com esses problemas durante a internação da mãe, entrou com uma representação no Ministério Público de Sergipe. A repórter Aline Aragão acompanhou tudo de perto. Vamos ver. O advogado Marlio Damasceno esteve no Ministério Público de Sergipe no começo da manhã. Ele protocolou uma denúncia na promotoria da saúde. O tema, a falta de estrutura no IPI Saúde. Marlio diz que foi motivado por reportagens exibidas na TV Atalaia. Inclusive, eu já passei com minha mãe, vi as reportagens trazidas à baila pela TV Atalaia e resolvemos juntar todas essas denúncias em um DVD e fazemos uma representação, juntamente com o Cabo Amidas, para a promotoria da saúde do Ministério Público. Mantivemos contato, inclusive, com o doutor Fábio Viegas, que é do Núcleo de Apoio Operacional, que também relatou a preocupação do procurador-geral, doutor Rony Almeida, em relação a esses casos e que vai acompanhar para e passo isso, instaurando procedimento para apurar essas denúncias. Ele cita vários exemplos que vão desde problemas com a higiene à falta de medicação. Eu pude comprovar, quando minha mãe esteve internada, recentemente, no mês de abril, moscas, banheiros faltando limpeza, leitos quebrados, alguns leitos, homem misturado com mulher, ou seja, não tem sequer uma privacidade, ar-condicionado sem qualquer tipo de manutenção. Você vê a sujeira nas palhetas do ar-condicionado, falta de medicamentos, que eu, inclusive, tive que comprar medicamento do meu bolso. Além de problemas estruturais, a denúncia aponta também a falta de leitos de UTI. E assim como em muitas reportagens exibidas pela TV Atalaia, o advogado Marlio Damasceno sentiu na pele este problema. Se o Ipsaúde não consegue juntar os hospitais conveniados dele, ele que pague em outros hospitais particulares, mas o atendimento tem que ser prestado ao segurado, porque o segurado paga e, volta a dizer, não existe inadimplência. Na última segunda-feira, a TV Atalaia mostrou o sofrimento da família de seu Cícero Moraes, de 82 anos. Ele passou dias de angústia e espera, e morreu sem conseguir uma vaga na UTI. Quem tiver o Ipsaúde pode dizer que está com a sentença marcada para a morte, porque o Ipsaúde não tem suporte nenhum para a UTI, nenhum mal à urgência que teve no HPM. Espero que o Ipsaúde possa ter uma melhor gerência do seu dinheiro, para que preste um serviço cada vez melhor ao servidor público, porque é isso que o servidor público merece. Se ele paga, então tem direito a um serviço prestado de qualidade. Isso não vem sendo feito por parte do Ipsaúde, pelo menos é o que as denúncias comprovam a cada dia. Bem, você ouviu aí, mais uma vez, nós mostramos ontem, repetimos o que disse a família do senhor Cícero, de 83 anos, que após 14 anos à espera de uma vaga na UTI, faleceu. 14 dias, melhor dizendo, eu falei 14 anos, né? 14 dias, 14 anos, pelo amor de Deus, né? Quem tem Ipsaúde é como se tivesse assinado uma sentença de morte. É muito sério isso. Mas é isso que o servidor público, de uma forma geral, que paga e paga caro o Ips, tem vivenciado nos últimos anos aqui no estado do Sergipe. O Ips está dilapidado. Eu não sei o que acontece, realmente não sei o que acontece, porque se a gente for aí catar os números, as informações, acredito eu que não falta dinheiro. Será que falta gestão? Será que falta vontade de fazer acontecer? Bom, como manda o Manual do Bom Jornalismo, nós fomos ouvir mais uma vez o outro lado dessa moeda. E aí a assessoria do Ips reconheceu que o problema da falta de leitos de UTI é crônico no estado inteiro, mesmo com o intuito, ou melhor, mesmo com o instituto, tendo prestadores como os hospitais Primavera e São Lucas. A assessoria também informou que hoje o Ips Saúde entregará o novo serviço de pronto atendimento. Com isso, a urgência sairá do HPM e irá para um espaço maior no hospital de cirurgia, exclusivo para o Ips. O SPA vai estar funcionando a partir de 4 de julho. Vamos aguardar realmente se isso vai funcionar, porque a situação realmente é muito difícil, muito complicada, tá bom? Espera-se que sim, vamos torcer que sim!